Aquela hora tão esperada, eu estava esperando a chave do seu apartamento, do seu imóvel, só pensando, quero morar logo. Mas aí você tem que fazer os móveis planejados, deixar tudo bonitinho, casa de boneca, como se diz, né? Pra aproveitar todos os espaços, gente. Mas pra isso, tem que ter uma empresa que preza por qualidade, um bom pagamento pra você, que te traz segurança, e essa empresa é a Dunia Planejados. Eu vou te falar de verdade, viu? Qualidade, presta atenção, vão tirar 6 anos de garantia. Você tem produtos aqui 100% MDF, ferragens italianas, dobradiças com amortecimento, corrediças telescópicas e olha o design. Essa cozinha aqui, ela fala por si só, né? É só você ver e imaginar na tua casa, linda, detalhes de pedra, esses detalhes em vermelho. Se você não gosta de vermelho, gosta de outra cor, sei lá, um amarelo, que tá super em alta, gosta de azul, ou uma coisa mais sóbria, um preto, uma pedra preta, vem negociar que eles vão fazer tudo pra você. Pra você ter uma ideia, eles estão há 40 anos no mercado moveleiro, então segurança é o que não falta. A partir do momento que você comprar, você consegue acompanhar a sua compra online, direto pela fábrica, então é 100% seguro. Falando em compra, aí, vamos para a parte do pagamento, né? Você tá pensando, será que tudo isso é caro? Não, eu vou te dizer, você vai pagar aqui com muita facilidade. Pagamento é só pra daqui 90 dias. Então, você vai fazer a compra, tudo vai ficar pronto na tua casa em 40 dias. Então, atenção, chegou na tua casa em 40 dias, a partir disso, você começa a contar os 90 dias. Então, prazo é o que não falta, né? Quer fazer um quarto pros seus filhos? Olha esse. E pra você, você gosta de luxo? Dá uma olhada nesse quarto. Olha isso. Esse quarto tá todo montado. Esse guarda-roupa com televisão embutida, gente. Eu vou mostrar pra você ver que é real. Olha isso aqui, ó. Não tem nada dentro. Olha aqui, ó. Embutido. Olha aqui, ó. Vazio. Ó. Fechou. Serve de espelho pra você. E você tem uma TV embutida pra aproveitar e muito e sua casa ficar chiqueira e impressionar todo mundo. Lembrando que aqui você tem tudo, né? Qualidade. Lembrando que aqui você tem segurança. E lembrando que aqui você tem pagamento. Cobre qualquer oferta. Então, traga sua planta, envie pra eles imediatamente. Pode ligar pra tirar qualquer dúvida, tá certo? 2358-0040. Se quiser, vem direto aqui no Vila Galvão, no Timóteo Penteado. Bem pertinho do McDonald's. Timóteo Penteado, 3.666. Beleza? O universo dos móveis é aqui, Dunia Planejato. Você vai gostar. Vai ficar lindo a sua casa.